O que o Seno Algunas fez não está a trazer resultados muito práticos. E a atenção aqui... A atenção a este toque de Leali, diretamente para os pés de Abubakar, vai para a chegada individual, o remate e o golo. Marca o Besiktas, erro monumental de Leali, aproveitado por Abubakar. Estava a ser uma das ausências no jogo, mas quando tem que dizer presente, ele assim o faz. Empata o Besiktas, minuto 53 de jogo. Sim, o Besiktas que queria contratar o Cristian Benteca, não conseguiu, contratou o Abubakar e não fica mal servido. Até Nakano teve um papel relevante na sessão dos Camarões, que está num excelente momento de forma, tanto ele como o Tchenkozumi. E aqui apanha um erro colossal do Nicola Leali. Inacreditável a este nível. Não conseguiu levantar a bola. Depois o Abubakar confronta bem o Retsos, puxa a bola para o pé direito. Sai um remate muito forte. Extremamente bem colocado até.